Deixa a vida me levar Aí galera do Handball Brasileiro Poxa, uma festaça hoje em São Caetano Eu encontrei um grande amigo, Aguilberto Matos Boa noite Aguilberto Matos Que bacana estar falando com você É um prazer pra mim estar com você aqui hoje nas páginas Do Handball Brasileiro Falando de um patrimônio quase histórico Ainda bem, porque depois que morre a gente fala que é patrimônio histórico Por enquanto a gente está vivo e está tudo certo Com certeza, é um prazer estar aqui conversando com você Esse bate-papo já estava marcado há um bom tempo Bastante Está sendo realizado hoje, vamos lá Muito bacana mesmo, obrigado mesmo O Aguilberto hoje é técnico do Juvenil da Unips São Bernardo Técnico do Santa Casa Técnico do masculino do Mogi das Cruzes Adulto E técnico do GHC de Guarulhos Haja trabalho hein, Aguilberto Que bom, que bom que está assim É muito gratificante ter reconhecido como técnico Ter espaço em vários lugares É uma honra trabalhar em todos esses lugares Muito feliz com isso Conta um pouco de você Porque muita gente não te conhece É a garotada hoje nova Que está aqui no universitário Que está pra cá ou está pra lá Não sabe quem foi o Aguilberto E eu queria que se você falasse Aonde você começou Quando você começou Em que times que você jogou E com quem você jogou A minha história do handball É um pouco engraçada Mas resumindo assim De forma clara Eu em Cubatão Comecei em Cubatão Comecei no colégio Bernardo José Maria de Lorena lá E fui convidado Por um professor de educação física A jogar handball Ele montou um time dentro do colégio Esse time do colégio Conseguiu um destaque municipal Ganhando campeonatos escolares E depois a gente começou A representar a cidade E aí só crescemos Em Cubatão eu consegui Minha maior destaque Minha maior visibilidade E foi bem interessante lá Joguei em Cubatão até 1993 Em 1993 eu recebi um convite De um projeto que estava acontecendo Em São Bernardo Nas mãos da parceria da prefeitura Com a metodista Quando o professor Alberto Regolo Esteve lá em casa Ele fez uma proposta Momentaneamente eu tinha parado De jogar handball Por dois meses Porque lá em Cubatão Eu já tinha atingido uma idade Onde eu tinha que definir minha vida Se eu ia estudar ou não E acabei parando de jogar Mas ninguém sabia Porque a prefeitura de Cubatão O incentivo foi bem Bem escasso ao longo dos anos E chegou uma época Que eu tinha que Decidir E acabei parando de jogar Por dois meses Mas ninguém sabia Enfim Aí o Alberto foi lá em casa Junto com Você está falando do Alberto Regolo? Do Alberto Regolo Ô garoto Eu sou o Alberto Regolo Que é uma pessoa que Abriu as portas para mim Aqui no ABC Fez um Um trabalho excepcional Lá na metodista Na questão da Que ano que foi isso? Esse filme em 1993 E quando eu vim para a metodista Em 1993 Eu comecei a ser visto Já era reconhecido como atleta Mas vim com um grande centro Foi primordial E o ABC na época Vivalizava bastante com a capital Então a gente montou um time aqui No ABC A metodista E a história da metodista Acho que todo mundo No meio do handbol conhece E foi sucesso A partir daí Eu fui para a seleção Fui eleito o melhor jogador do Brasil em 1995 Conquistei oito ligas nacionais Como atleta Tive conquistas Inúmeras conquistas sul-americanas Seleção Um de cinco mundiais Olimpíadas Duas Olimpíadas Foi uma carreira Muito bacana Muito legal Viver tudo isso aí Participar do desenvolvimento do handbol Ao longo desses Quase 30 anos Jogando handbol É Estou passado Com toda essa história Mas não vou deixar De te perguntar Também Sobre Cubatão Uma história Que aconteceu Que acabaram Contratando Não você Mas o seu irmão E eu queria saber É uma surpresa E eu queria saber Como que foi isso Quando o seu Alberto Rigolo Recebeu o seu irmão lá Conta pra gente O que foi que aconteceu Isso aí é Vou lá Vou dar Vou dar Uma moral na matéria Pro meu amigo O Checha Que ele repete Tanto essa história Que essa história Tá acabando Virando verdade Mas não foi nada disso Eu e meu irmão Éramos destaques Na cidade de Cubatão Nós tínhamos Uma visibilidade muito grande Eram os dois negrões lá de Cubatão Os dois irmãos A gente tinha bastante sucesso Na cidade E o que aconteceu Foi que o Alberto Ele tinha a intenção No início do projeto De levar os dois E meu irmão Tinha mais talento Que eu na época Era mais talentoso Que eu Na época E o Alberto Ficou na dúvida De quem contratar Mas ele falou Que me levou Porque eu era mais novo Entendeu? Mas a vontade dele Seria levar os dois E como o projeto de tratamento Ele estaria de longo prazo E teria no projeto Inicialmente De montar também Um time júnior Ele me levou Porque eu era mais novo Mas a ideia Era levar os dois Essa história De que ele levou O cara errado É o Marcelo Mignote Sampaio O Checha Que tá repetindo isso aí Toda vez que ele me vê Ele repete isso E acaba virando verdade No imaginário comum Ao Checha Mais ninguém Só o Checha acha isso Então não foi nada disso Foi só uma história De De opção mesmo De levar Para ser mais novo Mas eu queria levar os dois E você como um jogador Que foi pontual Referência na época Por que que os goleiros Sempre falavam Cuidado com ele Que ele joga sempre No canto curto É porque eu tinha uma 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 Característica De sempre trabalhar A finalização Em relação a tirar o goleiro Do canto curto E arremessar lá Aí isso era uma construção Né E E as vezes Os goleiros Pegavam algumas bolas No canto curto Mas isso aí não era Uma questão Até contínua Até porque Se fosse Se eu não fosse um bom finalizador Eu não teria tido O sucesso que eu tive Então Finalizar bem Era uma das minhas Características Então Não bastava ser forte Então se eu não tivesse A leitura E a inteligência Para finalizar com qualidade Eu não teria tido O sucesso que eu tive Não teria sido atilheiro De duas ligas nacionais Não teria ido Para mundiais Enfim Então eu tinha que ter Qualidade para finalizar Como amador esquerdo Então é Canto culto Era um canto que eu gostava Que eu acho interessante Mas dentro de uma construção De uma finalização Então arremessava sim Muitas bolas De canto culto E a maioria A grande maioria Esmagadora das bolas Entrava É Aguilberto Qual A sua maior virtude No handball Era O arremesso Era o passe Era O que era Sua maior virtude Ah Eu tinha algumas coisas Que Que eram muito boas Eu tinha uma boa finta De um contra um Né A A questão física Né O atleticismo Né Meu atleticismo Era muito bom Eu Quando estava em forma Causava muitos problemas Um bom arremesso De média E longa distância Né E também Trabalho Visão de jogo Em relação a assistência Em relação a continuidade Leitura de jogo Né Mas eu também Proporcionava muita assistência Para os jogadores Que jogavam perto de mim Meu ponto de esquerda Sempre tinha muito sucesso O meu pivô Quando estava no meu lado Sempre tinha muito sucesso É Eu diria assim Que eu tinha Tinha boas qualidades Que me faziam ter o sucesso Que eu tinha Seus ídolos Lá em Cubatão A gente não tinha muito acesso A A Vídeos A essa questão Que a gente tem hoje Hoje você clica Ali na internet Rapidamente Você está ali na mão Com o último jogo Do Michael Hansen O último jogo Do Nicola Carabatti Então Você clica ali rapidinho Eu não tinha esse Na época de Cubatão A gente não tinha esse acesso Então eu não tive Ídolos O que eu tive Foi um técnico De iniciação O Nélio Roberto Vasquez E tinha uma visão De trabalho De treino De desenvolvimento Do atleta Que era Espetacular Eu diria Ainda para os dias de hoje O trabalho que nós executávamos Há 30 anos atrás Em Cubatão Ele seria válido Porque o Nélio Esse técnico Ele não tinha nenhuma referência O trabalho de handball Que ele tinha Era da visão dele E do entendimento Que ele tinha do jogo Então ele conseguia montar treinos Que eram espetaculares E me desenvolveram E me fizeram ser O que eu fui no handball Então se eu tivesse Que falar no ídolo Eu fui o meu primeiro técnico Nélio Roberto Vasquez Companheiros de time E companheiros de amizade Nossa São inúmeros Lá em Cubatão Dois amigos meus Que infelizmente já Faleceram Mas o Lauro Um cara espetacular Um cara que Meu melhor amigo na época Lá em Cubatão O Checha também Pessoa espetacular Assim Se tá Eu tô correndo risco De arrumar briga Lá em Cubatão Mas muita gente Assim O Márcio O Marcelo O Ricardo Puzioli O Alexandre Puzioli O meu amigo Assim O meu irmão O Aguinaldo Que a gente ama Né Handball E aí Quando a gente Ia pro treino Conversar Falava sobre o jogo A gente Pela afinidade A gente tinha Muita coisa pra falar E até hoje O Rodebol Nos aproxima Como irmãos Somos Enfim São muitas pessoas Aqui No ABC A primeira turma Ali da metodista O Wilson Linho O Laula Hulk E por aí vai Os caras Os caras que me receberam Aqui no ABC Eliseu Bico Marquinhos Nossa Fernando Fernando Neto Eu tô citando aqui Só citei 5% Das pessoas E se esquecer Faz parte da memória Não é verdade? Faz parte da memória Eu deixo o meu abraço Pra todos eles E os que eu não citei Citam-se citados Porque é muita gente Que me ajudou Muita gente Que eu gosto Que eu amo Muita gente Que são pessoas Que Sem essas pessoas Eu não teria Conseguido Tudo que eu consegui No esporte Pra fechar Com chave de ouro Chapecó Chapecó? Você não vai fazer isso? Eu tô fazendo Você não vai fazer isso Carlos Não é possível Não é possível Mas teve alguma coisa Como polícia e bandido Alguma coisa Desse tipo Chapecó Eu queria saber Conta essa história Pra gente aí Eu tô tendo uma oportunidade Aqui Eu tô vendo uma oportunidade Cara Eu sei que eu vou Eu posso estar Em correio de erro Aqui e contar essa história Mas eu vou contar Porque É que eu falo Pros meus atletas Também Que eu sou um cara Que eu sou Desconvertido Carlos E acontece muito De eu brincar Também Nos lugares Que eu trabalho De tentar Deixar a coisa Mais leve E tal Chapecó A gente foi Com uma Copa do Brasil Em Chapecó Nós chegamos De uma feirinha Daquelas Tipo Do cinto de massa Na frente Naquela época Tinha umas arminhas De pressão Que você colocava Umas bolinhas De plástico Nelas E aí Você Dava um tiro Com as arminhas Não machucava As arminhas Mas ela Queimava A bolinha de plástico Quando pegava em você Queimava O que aconteceu Foi o seguinte Metade do time Metade do time Da metodista Eram os da Jamaica E a outra metade Eram os da Mafia Italiana Uma brincadeira Dessa E todo mundo Comprou a arminha E o hotel No andar Que nós estávamos Virou Uma praça De guerra Nos dias de hoje Parece Até Eu até Não me sinto No meu orgulho Dessa brincadeira Nos dias de hoje Que o mundo está Passando por momentos Tão complicados Eu fico até Um pouco chateado Mas lá naquela época Lá Fins de 20 anos atrás Isso Não era tão latente Essa situação Crítica Que o planeta Passa Que o país vive Que o nosso planeta Vive Mas então Enfim Era uma guerra De aninhas E chegamos no hotel Dividimos os quartos Já estávamos todos Armados Um brigando Uma brincadeira Saudável Todos devidamente É Devidamente Protegidos Com óculos escuros Para que não Fossemos machucados E tinha uma porta Tinha quatro portas A primeira porta A gente pensou Que era nossa também E o meu amigo O Wilson Que vai me matar Por eu estar contando Essa história Ele falou Ó Guilberto Vamos fazer Que nem os policiais fazem Eu vou na porta Vou bater E quando o cara O cara do quarto abrir A gente entra Nós pensamos Que eram amigos Que eram jogadores do time Que eram o quarto do time A gente não tinha noção De que Daqui a pouco Você vai entender O que aconteceu Dito e feito O Wilson fez a batida Eu entrei E quando eu entrei No quarto Com a arma Em punho Gritando Pro chão Pro chão Pro chão Era um ósseo Do hotel O rapaz Ficou Totalmente sem graça Quase desmaiou Eu também Com teu tamanho Sumiu o sangue Do corpo do rapaz E o cara caiu no chão Falando Não faz nada comigo Não faz nada comigo Levantando o braço E nisso Quando eu olhei pra trás Pra falar com o Wilson Quando eu entrei O Wilson já tinha percebido O erro que nós havíamos prometido Ele sumiu Ele sumiu E eu fiquei lá E eu falei pro cara Como que eu vou explicar Que um rapaz Na época Acho que eu tava com 27 pra 28 anos Ou 28 pra 29 Como que um cara de 28 anos Estava brincando Com uma arminha De polícia e ladrão No hotel Em plena Copa do Brasil E aí foi Foi aquilo Eu pedi pro cara Eu falei Me desculpe Perdão Eu peço desculpa Pelo que eu fiz Me desculpe O cara não falou mais nada Eu não falei mais nada Mas eu nunca mais vi o cara no hotel A gente ficou uma semana lá O cara não apareceu mais E aí E o medo E o medo O medo foi de O medo dele Ver o cara do teu tamanho Com uma arma e punho Até eu pulava pela janela Foi uma situação Foi uma situação bem engraçada Mas pela Aí nessa época O Alberto teve até que interferir No meio da semana Porque o tapete Do corredor do hotel Ficou forrado de bolinhas Porque era Era a bolinha o dia inteiro E foi A melhor Não posso falar melhor Mas sim Foi uma das melhores competições Que a gente fez Disputando por São Bernardo Uma Copa do Brasil O time ainda Em desenvolvimento O time já era uma realidade Mas foi uma competição O que era o time Nessa época Só me conta Quem era Quem jogava nesse time Rapidinho O Wilson Aguiberto Laula Elinho Muita gente Cubano 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 no time 97 Mas era Baldassin Muita gente Muita gente E era um time Foi a melhor competição nossa Uma das melhores Que eu já fiz De tudo dar certo De jogar leve De jogar tranquilo Uma parceria Que a gente tinha Que a gente levou Para a nossa vida Depois de atletas Uma parceria Espetacular E foi uma semana leve Essa brincadeira Nos deixou bem tranquilos E era um time Espetacular De pessoas De pessoas que queriam Fazer a coisa acontecer Fazer a coisa dar certo Então foi bem Uma semana bem feliz Aquela E é isso aí Handball brasileiro É história É atletas Que nem Aguilberto Matos Que fizeram história Nessa modalidade maravilhosa De Cubano De Alberto Rigolo De Xeixa De Marcão De Diogo Uber E de todo mundo De todo mundo De todo mundo De Dara De Duda Esse é O nosso Handball Que eu tenho orgulho Que você tem orgulho E que eu quero te agradecer Essa oportunidade De você contar essa história É Olha Ganhei minha noite Ganhei o final de semana Caiu a caneta Mas quem faz por amor Às vezes acontece um acidente Obrigado por tudo Obrigado mesmo Isso que você faz É Uma coisa De corrente De extrema Então Esse resgate Das pessoas que passaram Para a modalidade Conversar com os atletas De nome de esforços Para ir Onde for A gente está aqui no sábado Sábado Sete e meia da noite Você está aqui Em São Caetano Fazendo esse trabalho Eu só tenho muito a agradecer Em nome do Handball Pela sua dedicação Pelo seu comprometimento Quem dera Se todos Que trabalham Com a modalidade Tivessem Esse comprometimento Que você tem Essa missura Essa Esse amor Que você faz As coisas Cara Só É um amigo De pouco tempo Que conheço você Há pouco tempo Um ano Dois anos Mas que Eu sinto que Se conhecesse há 20 anos Cara Muito obrigado mesmo Uma oportunidade E qualquer coisa Que você precisar Estou aí Para ajudar Um abraço Falar o que? Vocês acham que eu consigo? Handball brasileiro A delícia Do esporte Isso É muito Bacana Bacana Aguiberto Matos Que bacana Matéria Antiga Espero ainda Minha vez Confesso Que sou De origem Pobre Mas meu coração Nobre Foi assim Que Deus me